Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música A advocacia criminal, João, eu sempre falo que a pessoa, para ser advogada criminalista, ela necessita ser vocacionada. Então tem certos aspectos da nossa personalidade que a gente vê que elas são moldadas a isso. O advogado criminalista é uma pessoa indignada, indignada com arbitrariedade, é uma pessoa que luta inconstantemente na defesa dos mais basilares princípios, dos direitos humanos, dos princípios condicionais. E isso daí vai, quando a gente sente angústia pelo sacrifício do direito do outro, nós sentimos que estamos vocacionados para determinada área. E essa área da advocacia criminal, a gente percebe isso quase que diariamente no nosso trabalho. As angústias, as lamúrias, as tristezas, arbitrariedades. E quando a gente sente isso como se estivesse acontecendo conosco, eu entendo que aí sim nós estamos vocacionados a determinada área. E isso aconteceu comigo na área criminal desde os bancos da faculdade. Qual é o preconceito? Se é que é o termo correto preconceito, mas assim, muitas vezes há comentários, mas vocês só defendem bandido, vocês... o advogado da área criminal, ele tem esse... Como trabalhar isso? Como a sociedade entender isso também? É, João, essa é uma tarefa que nós enfrentamos todo dia. É difícil, mas a gente, com o diálogo, a gente consegue mostrar para as pessoas o que é o nosso trabalho. Certamente, eu escuto quase que diariamente, mas tu defende o bandido? Tu defende... mas e se ele confessa para ti? Tu vai defender do mesmo jeito? São perguntas que fazem parte do meu dia a dia. E eu sempre respondo com a franqueza necessária. que um processo... eu defendo pessoas que são acusadas, que são acusadas e que necessitam de um processo, de todo um trâmite para que a sua culpa seja comprovada ou não. Então eu defendo pessoas acusadas, eu não defendo pessoas culpadas. Quem vai dizer se é culpado ou não é o juiz. E segundo, e se confessa? Tu defende do mesmo jeito? Uma defesa num processo criminal, às vezes, ela não é só de mérito. Nós necessitamos defender, analisar, como nós dizemos, as minúcias do processo para que todo o trâmite processual se dê dentro de todas as garantias que a Constituição assegura, assegurando o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, que as provas sejam angariadas de maneiras lícitas dentro dos meios legais. E essa defesa processual, ela também faz parte da ampla defesa. Nós acompanhamos diversos, assim, N casos aí no Brasil, no Brasil, inclusive, casos de repercussão que processos se transformaram em castelos de areia, ou seja, desabaram em função de que a prova produzida pelo órgão de investigação, Polícia Federal, Ministério Público Federal, se deu de maneira ilícita. Então, o advogado, ele está aí para assegurar que o cidadão, que dentro de um processo, dentro de uma investigação, os órgãos de investigação, eles respeitem as regras do jogo, respeitem a Constituição. Nós temos garantias e elas devem ser asseguradas, e nós, advogados, somos esse escudo do cidadão. Esse preconceito, ele existe, sim, inclusive, até dentro do próprio seio da advocacia. Nós, o advogado criminal, ele frequenta lugares que geralmente não são frequentados por os advogados. Nós frequentamos delegacias, à noite, de dia, presídios. Então, o nosso local, o nosso ambiente de trabalho, ele é diferente. Nós lidamos, não lidamos só com o cidadão preso, mas lidamos com a família também. Então, é uma situação bastante diferente. E nós conseguimos, com o diálogo, como agora eu estou tendo contigo, explicando, ah, tu defende bandido, não sei o quê. Eu defendo pessoas, eu acredito no ser humano, e quando eu deixar, talvez, quando eu deixar de acreditar no ser humano e na possibilidade de mudança, eu deixo de ser advogado criminalista. Mas enquanto eu acreditar, eu acredito que seguirei nessa linha por toda a minha vida.